e agora viva bom dia então vocês como estão tudo bem nós por cá vamos bem graças a Deus eu hoje vou fazer aqui um bolinho porque eu tenho ali uns restinhos que me sobrou de um outro bolo e para não pôr fora eu vou fazer aqui uns aproveitamentos e eu vou utilizar iogurte grego magro tem ali mais ou menos uns 200 ml tem 200 ml de leite de coco que foi o que eu tinha ali para não colocar fora e eu vou inventar esse bolo tenho ali uma lata de leite condensado cozido e um resto de cobertura que eu fiz de um outro bolo que eu tinha guardado no frigorífico também vou utilizar tenho aqui 200 ml de leite normal 200 ml de óleo tenho aqui 250 ml de açúcar 6 ovos raspa de um limão e tenho aqui 350 ml de farinha já com fermento e tem ali a formicada ok então a gente vai agora fazer aqui o bolo e vai ver como vai dar o nome deste bolo vamos começar por colocar aqui os ovos os 250 ml de açúcar vamos bater até virar um creme pronto já viro aqui um creme esbranquiçado como podem ver como podem ver vamos colocar a raspa de limão vou colocar agora uns 200 ml de leite de coco vocês que digam isso dá para vir bem porque eu tenho a máquina de secar aqui atrás de mim a trabalhar e eu não é isso não sei se está incomodão de vocês de a vir agora vou colocar aqui 200 ml de iogurte grego magro magro natural e vou colocar os 200 ml de leite normal e depois no fim com a carinha do bolo vamos dar um nome a ele vou colocar também os 200 ml de óleo como veem tem bastantes líquidos vamos misturar um pego agora aqui aos perros vamos colocar um ar assim a trabalhar vamos colocar a carinha como veem assim faz bastão de garilho não sei se vocês me estão a ouvir eu estou a misturar a vocês porque depois dos comentários tem pessoas que dizem que não percebem como é que eu faço por isso estou a misturar eu acho que a gente explica a ser pessoas a dizer e que não compreendem vamos colocar um ar assim aos perros vamos colocar um ar assim aos perros e depois vamos colocar assim a farinha toda depois eu já mostro o bolo já ficou pronto vamos colocar na forma vamos colocar neste aqui vamos pegar aqui no resto da cobertura que recebe do outro dia e vamos colocar aqui por cima no bolo vamos pegar aqui no resto da cobertura que recebe do outro dia e vamos colocar aqui por cima no bolo e vamos pegar aqui no bolo e vamos pegar um ziguezague vamos ver como é que vai sair O forno está pré aquecido, nos 180 graus, mais ou menos uns 35 a 40 minutos, vai depender do forno de cada pessoa. Quando ficar pronto, eu mostro. O bolo ficou assim, agora vou meter a cobertura por cima. E ficou assim, coberto com o leite condensado cozido. Agora vamos partir para ver como ficou por dentro. Como vocês estão a ver, ficou bem úmido. Agora vamos partir. Fofíssimo, fofíssimo. Está mesmo bem molhadinho. E eu vou dar o nome do bolo. O bolo vai se chamar bolo de sobras. Estão a ver? Fica um bolo tão ruim. Estão a ver? Vamos provar aqui um pouquinho. Hummm. O bolo está mesmo bom. Façam. Vão ver que vão gostar. É mesmo muito bom. Eu recomendo. Então, espero que vocês tenham gostado de mais esta receitinha que eu vos trouxe, desse bolo. Já sabem que nós, se pudermos, temos que aproveitar tudo o que temos. Este bolo nasceu de algumas sobras que eu tinha de... para bolo, não é? Para não por fora, criei este bolo. O bolo vai se chamar bolo de sobras, como eu já disse. Eu espero que tenham gostado. Deem um like. Compartilhem. Subscrevam-se. Muito obrigada a vocês, todos. Do fim do coração. Muitos beijinhos e até o outro vídeo.